Dany, Dany e a Félix, posso fazer um convite? Claro! Quer jantar comigo? Pode ser! Vou te levar pra comer massas e frutos do mar! Nossa, adoro! É, vai ser o melhor pão com sardinha que tu vai comer em toda vez! Ô, Casalberto, eu chamei, Casalberto! Você acabou? Como é que tá, Casalberto? Me pega meu olhar estraga! Eu tô fazendo dieta, tu acredita? É mesmo? É, eu tô precisando mesmo! Eu tô precisando, eu tava pesado! Tá gordinho! Eu tava pesado, o Correio tava reclamando ali! O Dany tava reclamando que eu tava pesado! Casalberto, deixa eu te falar! Eu tô fazendo a dieta, Casalberto! Eu tô fazendo o personal, tem um personal que cuida de mim, Casalberto! Eu faço também! Eu tô com o nutricionista, Casalberto! Eu tô fazendo pilates! Casalberto, sabe que eu tô ouvindo viado, Casalberto? Casalberto, eu tô tomando! Ela tá me tuxando de proteína! Isso é bom! Eu faço tudo isso também! Só que dá bufa, Casalberto, proteína! Como dá bufa? Pei da pão, dá! Não fala assim! Casalberto! Você tem que andar a pé! Eu soltei um peito essa semana lá em casa! Desvalorizou meu apartamento em 100 mil! Eu sei que não vai puar, mas foi verdade! Casalberto, porque a vida da gente, Casalberto, tem voltas e reviravoltas! Oh, se tem! Tem idas e vindas! Essa semana, quando eu faço assim, eu tô lembrando o que eu vou falar, viu, Casalberto? Essa semana, a gente fez um almoço em família, Casalberto! Foi aniversário da minha mulher, a Maria Caranguejo! Ah, parabéns! Ela fez 42 anos de idade! Ah, menino! É, emagreceu! Agora, ela fez uma dieta, Casalberto, emagreceu 30 quilos! O quê? Ela tá só com 190 agora! Esses dias, esses dias, a gente tava brigando, no calor da briga, eu falei pra ela, você é muito gorda, tu não tem vergonha, não? Ela falou, fique você sabendo que eu já pesei 35 quilos! Eu falei, quando? Ela falou, eu tinha seis meses! Vai ganhar a discussão! Aí, nós fizemos um almoço em família, Casalberto! Nós fizemos... É gostoso o almoço em família! É, e eu tô pensando, como é que eu vou te contar isso aqui agora? A gente fez almoço em família, tava a família todinha, tinha umas 25 pessoas em volta da mesa, aí a gente mandou fazer pra todo mundo, fez 12 frangos, mais 12 pra Maria Caranguejo, fizemos oito pacotes de arroz, aquele almoço gostoso, Casalberto! No meio do almoço em família, a minha menina, a Dirneilândia, ela virou pra mim, levantou e falou, papai! Falei, papai! Falei, pois não, meu amor! Ela falou, papai, o que é virgem? Falei, eu pensei a mesma coisa que tu pensou, Falei, eu olhei pra cara dela, Casalberto, ela ficou olhando pra minha cara, eu olhei pros convidados, olhei pra Maria Caranguejo, falei, meu amor, depois o papai explica, ela, não papai, o que é virgem? Eu falei, não, depois o papai conta, ela falou, eu quero saber o que é virgem! E a mulher da gente, quando a gente tá fazendo uma coisa, ela quer botar o fogo, né? Ao invés da Maria Caranguejo ajudar, ela olhou pra mim e falou, explica, Matheus Ceará, pra sua filha! Fale pra menina, ela já tá na idade de saber o que é! Aí na frente de todo mundo, Casalberto, eu olhei pra minha filha e falei, filha, Casalberto, como é que eu vou falar isso agora? Eu vou falar, qualquer coisa tu corta, né? Eu olhei pra minha filha e falei, filha, virgem, é coisa da mulher, nunca tu morrou, filha! Ela olhou assustadinha pra mim, Casalberto, pegou um vidro de azeite e falou, e extra virgem é o quê? Já tinha ido? Podia ter ficado calado, né? Já ficou, já ficou! Carlos Alberto, eu tô falando besteira demais, Casalberto! Mas muita! Eu tô! Não dá ponto, não! Eu sei que eu tô! Aí, Casalberto, porque assim, eu tenho ido, porque meu irmãozinho, eu tenho um irmãozinho que ele é fã, o Casalberto! Ele é fã, ele é fã, ele arrumou um emprego, Casalberto, numa loja de material de construção, Casalberto! Ele trabalhava no balcão e a folga dele era toda segunda-feira, a folga dele, de segunda-feira! Por que segunda-feira? Porque era o dia que o homem dava a folga pra ele! Aí, na segunda-feira, ele folgou, eu não sei, ele folgou, ele folgou na segunda-feira, e aí, bem no dia que ele folgou, não chegou um outro fãinho, aí o fãinho chegou, tava o vendedor na loja, assim, falou, pois não, posso ajudá-lo? Aí o fãinho olhou pra ele e falou... Eu quero comprar um anicínio de selá-fufunha com oante de sofrer e com um injetável na ponta. Aí o vendedor já faz assim, né? Pois não, eu entendi. Eu quero comprar um anicínio de selá-fufunha com um anicínio de açíntese que vai aqui na ponta. Aí o vendedor falou assim, ah, eu já sei, mas isso aí não é do meu setor, não. Eu vou chamar o vendedor do setor aqui. Foi lá dentro, chamou o vendedor, falou, rapaz, corre ali, que tem um cara falando o negócio, eu não tô entendendo, não, vê o que é que é. O outro rapaz chegou, falou, pois não, o que é que o senhor deseja? Ele falou, eu quero um anicínio de selá-fufunha com um anicínio de do giro que se faz aqui na ponta. Na ponta eu entendi. Aí o vendedor falou, ah, rapaz, aí quem entende do catálogo todinho é o gerente, não sou eu não. Eu vou chamar o gerente, só um minutinho. Chamou, chegou, chegou o gerente, falou, gerente, o rapaz tá falando, não tô entendendo não, vai lá ver o que é que ele quer, foi o gerente, Carlos Alberto. O gerente. Pois não, meu amigo, olha, eu era um anicínio de selá-fufunha com um anicínio de que nem faz, que manacona aqui na ponta. Aí o gerente foi lá dentro, Carlos Alberto, ligou pro meu irmão, falou, cara, corre aqui, que tem um rapaz falando a tua língua aqui, e ninguém tá entendendo. Meu irmão chegou, Carlos Alberto, de bermuda, chinelo, todo de folga. Ele olhou pro rapaz e falou, pois não, o que é que o senhor se envia? E o rapaz já tava bravo também, falou, olha, eu quero um anicínio de selá-fufunha, que é o anicínio que se faz aqui na ponta. No grande ou no pequeno? Eu quero no pequeno. Pô, pera aí que eu vou lá ver, foi lá dentro, Carlos Alberto. Olhou, voltou, falou, ó, só tem no grande. Ah, no grande eu não quero. Foi embora. Na hora que ele saiu, não deu tempo dele virar a esquina, veio todo mundo da loja do meu irmão. E aí, rapaz, quer que ele crie? Hora, um anicínio de selá-fuflique, com um anicínio de olá-fona, pô. Mas aberta, você viu o encontro de políticos que teve essa semana? Nossa, nem falha. Tava todos políticos, tinha um monte de senador, político, tinha prefeito, tinha vereador. Tinha senador. Tinha senadores. Tinha até ministro. Passando na frente, vinha vindo um senhorzinho, ele tava de bicicleta, tadinho. Ele ia trabalhar de segurança lá da festa. Aí ele veio com a bicicletinha dele, Carlos Alberto, ele parou bem na porta da entrada, assim mesmo. Simplesinho ele, humildezinho, assim, o senhorzinho. Ele parou a bicicleta dele, Carlos Alberto, veio com segurança bruto, bravo. Olhou pra ele e falou, ó, pode parar a bicicleta aí não, rapaz. Você não tá vendo que aqui tá cheio de senador, prefeito, ministro, vereador. Ele falou, eu sei, mãe, fica tranquilo, eu trouxe cadeado. Eu tô indo embora, mas eu tô por aí sofrendo. Vai chocar, vai chocar.